Olá, meus amores! Hoje estamos aqui de inspiração para o carnaval! Sejam bem-vindas! Bem-vindas, meus amores! Hoje vamos aqui arrasar com o carnaval com uma maquilhagem bafónica! Bela Mendes! Bem-vinda, meu amor! Mua! Mua! Xana Silva! Olá, meu amor! Bem-vinda, Catarina Bessa! Ai, tanta gente! Já é a Eunice Fernandes, minha querida! Mua! 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 E vocês não se assustaram de me ver assim, sem maquilhagem? Também é carnaval e ninguém me leva a mal! Mãe Arthur Cardoso! Bem-vinda, Silvana Dias! Mua! 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 Bem-vindas, meus amores! E eu hoje tive muita dificuldade em escolher uma maquilhagem, só uma, para vos trazer aqui, porque eu queria trazer-vos tantas e tantas e tantas, porque se usa imenso brilho, imenso glow, muita purpurina, muito glitter, muita pele, muito bem trabalhada, com muitos brilhantes, com iluminador assim lá em cima, a bater no céu com tanta luz. E eu queria trazer-vos, mas eu tive muita dificuldade em escolher só uma para vos trazer, mas a tendência vai ser esta, com muito brilho e eu queria uma cor diferente. E, portanto, meus amores, eu escolhi aqui dois tons que eu quero já passar a mostrar-vos. Sim? Já vou-vos mostrar. Que são aqui dois tons, olhem só, aqui este tom cobre e este tom azul. E o Bruninho adora-me ver de azul e, portanto, eu disse, vou fazer aqui um molhão, assim, bafónico, assim, nestes tons que eu acho que vai ficar muito, muito bonito. Olá, Suzana Dessa, beijinho, querida, beijinho. É Marita Montez, olá, olá, beijinhos. A minha Silvaninha, Teresa Machado, obrigada, Turuzinha. Só coraçãozinhos, coraçãozinhos, que querida. Fátima Semblado, Semblado, beijinhos. Zayda Gonçalves, Luísa Costa, boa noite, Luizinha. Magali Palhaes, olá, boa noite, meu amorzinho. Sara Ribeiro, olá, Marta, adoro os seus vídeos. Obrigada, meu amorzinho, obrigada. E então vamos começar aqui com a nossa maquilhagem e eu hoje vou fazer diferente. Para vocês começarem a ver melhor como é que se vai desenrolar, porque eu não experimentei esta maquilhagem, eu vou fazer assim, tenho ideia do que é que vou fazer, que inspirei-me numa fotografia que vi no Instagram para me inspirar, para vos inspirar, porque eu quero que vocês tenham um carnaval muito glamuroso, amoroso, com muito brilho, com muito glamour, com muito estilo e então eu vou fazer aqui uma maquilhagem assim com o olhão. E vocês podem usar os tons que vocês quiserem, aqui o importante é vocês verem a técnica e como é que podemos fazer. E vamos começar já, já de seguida, meu amor, meus amores aqui a tratar da nossa pele. E eu, portanto, vou fazer a primeira pele com claro, com a minha Beauty Lander. Esta é daquela nova, vocês já viram aquela beijinha. E eu vou misturar estas duas bases. A Dior e este BB Cream, que é da Haddon Cosméticos Portugal, que vocês no outro dia partilhei uma fotografia e vocês terão, ai Martinha, qual é a base que está a usar? E eu misturei estas duas porque acho que funcionam muito bem. E, portanto, também são dois tons, é um tom mais escuro e um tom mais clarinho. E são dois tipos de produto. E eu gosto imenso e vamos começar hoje por aplicar primeiro a base, porque assim os olhos destacam-se ainda mais. Mas se tiverem alguma dificuldade, vocês, meus amores, portanto, façam primeiro os olhos e depois é que fazem a pele. Sim? Olá, Ana Lobo! Bem-vinda, meu amor! E agora só assim um pouquinho. Sim? E vamos começar já aqui a fazer a base. E eu gosto de aplicar as duas bases ou os dois produtos, estão a ver? A líquida e o BB Cream ficam diferentes. E vamos misturar assim, no nosso rosto, já de seguida, assim. Ai, que fresquinho! A Beauty Blender sempre molhadinha, meus amores, vocês já sabem. Oh, está aqui a Ana Mourinho a dizer que já tinha saudade dos meus diretos. Pois foi, meu amor! Na quinta-feira, como vocês sabem, obrigada, Adriana! Adriana Cachada, a dizer aqui, adoro os teus vídeos! Oh, obrigada, meu amorzinho! Oh, obrigada! Eu, na quinta-feira, como vocês sabem, eu fui para Lisboa esta semana. Tive lá uns eventos e vocês viram que eu fui partilhando aqui nas redes sociais. Beijinhos, Paulo Alza! Beijinhos aqui da Suíça! Beijinhos para a Suíça! Beijinhos, meus amores! E então, eu começávamos a dizer, eu estive em Lisboa terça à quinta-feira, mas contava vir quinta depois do almoço. Mas as coisas atrasaram e eu tive outro evento e aproveitei que estava em Lisboa que era um da Vichy Beauty Talks. Portanto, foram lá blogas, falar e pessoas especializadas também em redes sociais. E nós fomos, eu e o meu Bruninho, fomos ouvir e fomos aprender também, não é? Com essas pessoas que sabem e que estão por dentro das coisas. E lançamento também de alguns produtos da Vichy. E eu ainda não testei alguns, já testei uns e não testei outros. E, portanto, eu estou ansiosa por testar-lhes todos para vos falar de tudo! Tudo, tudo, tudo! Está aqui a Sisi e repete tudo de novo. Sisi, de quê, meu amor? Da base, querida? Andréa Bastos, beijinhos, querida Ana Coelho. Bem-vinda, meu amor! Sempre bem disposta? Ah, obrigada, Sisi, obrigada, obrigada! Pronto! E, meus amores, isto é muito fácil, é como eu faço sempre. Não se esqueçam do pescocinho. Sempre assim, com pancadinhas. Diana Vilarinho, bem-vinda, meu amor! Tânia Henriquez, Martinha, beijoca! Beijoca, Tânia! Beijinhos de Londres, está aqui a Ana Carvalho. Estou aqui a ver-me de Londres. Beijinhos, Ana! Dia deste, tenho que ir aí, estou com umas saudades e fazer umas comprinhas. Estou com umas saudades imensas. E só com a base fica logo completamente diferente a minha pele. Não fica, meus amores. E estão a ver, eu consegui camuflar as minhas manchinhas com uma base muito líquida, como vocês viram, e com o BB Cream, que é o cremoso. E esta é a Beauty Blender, que é uma Beauty Blender que vocês compram já em algumas farmácias, em algumas para-farmácias, e também na Séfora, que também tem, sim? Bárbara Peixoto. Beijinhos para a Suíça! Beijinhos, Bárbara! Mariana Ferreira Ferreira, beijinhos! E vocês, meus amores, não imaginam que eu vos trago hoje maravilhosa! E agora vou aplicar aqui. Vou misturar, eu hoje estou aqui numa de misturinhas, que é o que eu tenho feito, e vocês ainda não conseguiram ver que eu vou misturar. Este corretor da NYX e este aqui da Maybelline, que é o número 20, que é o da Fit Me! Joana Aleixo, beijinho, meu amor, beijinho! Linda demais! Tereza, que querida, não é nem pux nada, meu amor! Beijinhos da Covilhã, não consegui ver quem era! Beijinhos para a Covilhã! A BB Cream, úmida! Sim, sim, meu amor, sempre úmida! E então, como este da NYX é mais sequinho do que este, e eu então gosto de colocar este onde eu tenho mais olheira. Eu e toda a gente, não é? Portanto, temos aqui esta zona mais escurinha, ou a rocheada, ou a vermelhada, mas mais aqui nesta zona. E eu vou aplicar agora o Fit Me! da Maybelline, assim, porque ele é mais cremoso, e vou aplicar, assim, em efeito triângulo invertido, como vocês sabem. E hoje estou a preparar aqui primeiro a pele, porque os olhos estão aqui em grande destaque. Ai, está aqui a Bela Mendes a dizer, não colocas Primer, princesa? Não, meu amor, eu é muito raro colocar Primer, a não ser que queira que a minha pele dure por horas e horas e horas. Se vocês tiverem uma pele muito oleosa, ou que queiram camuflar vermelhos, ou poros dilatados, podem usar um Primer. Vocês sabem que a minha pele é seca, portanto, eu hidratei a minha pele, e agora estou a aplicar, apliquei a base, e agora estou a aplicar o meu corrector, sim? Ai, está aqui a Nini Pinto a dizer que aplica primeiro o corrector. É, meu amorzinho! Primeiro é a base, e depois o corrector. Antigamente fazia-se ao contrário, sim, mas agora o corrector também, como ajuda a iluminar, é muito melhor, meus amores, sim? Muito melhor, assim. E eu estou a usar o corrector como Primer de olhos. Como excesso, aplicamos em cima também. Aqui assim, estão a ver? Portanto, o corrector até, mais ou menos assim, aqui até... Aqui até à narina, em triângulo, assim para cima. E já iluminamos esta zona também. Pronto. Agora vou aplicar, e agora sim, um Primer de olhos. Porque eu quero que os meus olhos hoje fiquem mesmo muito camufladinhos. E eu vou usar este de Adam Cosmetics, sim? Filomena Barros, tia querida, beijinhos! Beijinhos para Cabo Verde, tia! Beijinhos! Ai, está aqui a Rita qual foi a base que eu utilizei. Foram duas, meu amorzinho. Foi o BB Cream da Adam Cosmetics Portugal. E foi esta da Dior. Foi esta que é a Nude Hair. Que ela é um sérum, é maravilhosa, é muito fluida, mas não dá para peles oleosas, meus amores, sim. Ela é boa para peles secas e peles normais. Que ela dá, assim, um glow, assim, um brilhinho, que eu gosto. E para peles maduras também é maravilhosa. Porque ela não vinca tanto as ruguinhas. Ela é muito elástica, muito fininha, fácil de espalhar. E hoje estou a aplicar o Primer, não só porque eu quero que dure muito tempo a minha maquilhagem dos olhos, mas porque eu quero camuflar a cor do meu olho. Portanto, da minha parte, da minha pálpebra móvel, sim? Ah, estou-me aqui a perguntar quanto é que custa esta da Dior. Trinta e muitos euros. Salvo o erro, meu amor, salvo o erro da Dior. Eu comprei-a na Sephora, nas lojas da Sephora. Mas também tem, acho eu, na Perfumes e Companhia, sim? Está aqui a Sónia Ferreira. Eu estava ansiosa! Bem-vinda, Mariana Lima, bem-vinda. Estamos mesmo a começar. E eu agora vou aplicar. Onde é que está? Vou aplicar aqui o meu Eyebrown, que é um gelzinho, um fixador de sobrancelha. E eu hoje não vou maquilhar a sobrancelha, porque eu não quero dar destaque à sobrancelha, mas sim quero criar destaque aqui nos meus olhos. Estou-me aqui a perguntar se a base a Dior vem na Sephora. Vem, meu amorzinho, sim. Belamente, beijinhos para Santa Maria da Feira! Yeah! Linda cidade, gosto muito de Santa Maria da Feira. Tem lá uma loja de roupa que eu adoro! Tem coisas lindas e maravilhosas! Para ser a Dior, até não é muito cara. Já estava a enviar mensagem privada. Olha essa, Diana, querida! Portanto, este fixador da Flor Mar é um fixador que não tem cor. Mas vocês sabem que existem fixadores com cor. E eu gosto de puxar assim as minhas para cima, como se usa, assim, bem despenteadinhas, meus amores, para dar o olho, para ficar assim com o olho maior, para dar a ilusão que eu tenho um olho maior e a sobrancelha mais gordinha, assim. Está aqui a Patrícia Alves a dizer, estou a adorar, sou da Figueira da Foz. Patrícia Alves, beijinhos para a Figueira. Passei tantos anos, férias na Figueira da Foz, nem quiaios. Adoro quiaios, adoro! Acho maravilhoso! Acho mesmo muito bonito e gosto muito, muito, muito. E agora eu vou começar... Estou-me aqui a perguntar onde é que são os meus brincos, não é, meus amores? Sim, os meus brincos são da Pedra Dura. Pedra Dura, sim? São da Pedra Dura, os meus brinquinhos. Estavam aqui a perguntar e não vi quem foi. E agora eu vou usar esta minha paleta, que é antiguinha, muito antiga, que é da Make Up For Ever, só porquê? Porque tenho aqui este azul elétrico, que eu gosto muito. E eu vou aplicar um pouquinho de azul por baixo, aqui dos glitters, que eu já vamos utilizar, que é para dar aqui um pouquinho de dimensão. E eu não vou aplicar no olho todo, eu vou aplicar só do meio do olho para o fim, para criar aqui um smokey eye com o glitter e a purpurina por cima, mas eu quero dar intensidade por baixo. E então vou aplicar. Imaginemos que vocês vão aplicar um glitter prateado. Podem pôr um preto, uma sombra preta, fica muito giro, ou um chumbo, um cinza escuro, ou mesmo mate, sem brilho algum, porque vamos usar brilho por cima, que é o caso desta. Eu, se calhar, é melhor olhar para aqui. E, portanto, eu vou aplicar só um pouquinho. Não precisam de ter muita precisão, porque o glitter vai camuflar. É só mesmo para... Assim, estão a ver? Só de metade do olho para fora. Sim. Mas usa-se imenso glitter. Eu tenho visto muitas musas do carnaval, muita gente com muito brilho, muito glitter, que eu tenho adorado. Pronto. Só assim do meio para fora, só para dar aqui uma intensidade no olhar. E agora aqui na pálpebra inferior, aqui mesmo rentinho às pestaninhas. Olhem aqui, meus amores. E agora vamos aplicar lápis preto, porque eu adoro ver preto com azul. Meus amores, e contem-me o que é que vocês vão fazer no carnaval? Marta, podemos molhar o pincel para colocar sombra? Acho que espalha melhor. Podem. Mas nem todas as sombras, meus amores, estão preparadas para a água. Portanto, podem usar um fixador de maquilhagem ou um spray fixante, não é? Ou também água termal. Mas nem todas as sombras são próprias para isso, meus amores. Portanto, estão a ver? Só aqui assim, para dar um pouquinho de intensidade, para se eu achar que preciso de mais, ou vou colocar mais. Agora vou aplicar um lápis preto. E eu tenho-vos a dizer, meus amores, que vocês já sabem que eu adoro este meu Dumb Make Up For Ever. Eu trouxe dois. Ai, não é este. Eu trouxe dois, porque não sei se este vai ser suficiente para o que eu quero. E o que é que eu quero? Eu quero que o meu olho fique bem pretinho por dentro, mas eu quero que ele fique com efeito molhado. E com efeito molhado é este aqui da Marc Jacobs, que me dá aquele efeito mais borrado, borratado. É isso que eu quero. E agora vou aplicar, se calhar é melhor aplicar aqui no meu espelhinho. Portanto, na linha de água inferior e superior. Faz impressão, faz, mas é muito fácil de fazer. Olhem só. Aqui uma coisinha aqui dentro do olho, meus amores. Estão a ver que diferença lá. Que maravilhoso. Olha, eu sim, não quero uma linha muito fininha. Quero assim mesmo borradinho. Estão aqui a dizer que adoram o lápis da Marc Jacobs. Eu também. Só que ele transfere um pouquinho. Ele transfere. Portanto, quem não gosta de ter este efeito assim, tipo smokey, tipo sombra, aquele efeito molhado, este da Make Up For Ever, para mim, é maravilhoso. Não transfere mesmo de forma nenhuma, meus amores. Nada. Ele dura o dia todo. Todo, todo o dia. No olho. Não sai mesmo. Até podem fazer o teste na mão. Aplicam na mão. Deixam secar um pouquinho. Um minutinho. Esfregam, esfregam. Até lavando a mão não sai. Só mesmo com desmaquilhante. É maravilhoso. Ah, Paula Cristina Bastos. Que querida, meu amor. Obrigada tanto, miminho. Bom, vocês mimam-me muito. Muito. Eu adoro. Adoro. Pronto. E agora, vou aplicar na linha de água superior. Olha só. Fecham o olho. E já está. Só. De um lado para o outro. Vou puxar o olho. Já está. Agora vou só aqui no cantinho. Criar uma coisinha aqui dentro também. Ah, já está. E aqui no cantinho. Pronto. Mas depois também, se não estiver tão carregado, eu quero carregar mais. Eu quando ponho o lápis preto dentro dos olhos, fico com os olhos pequeninos. Cheira Silva. Eles ficam mais pequeninos porque não coloca sombra por fora. O truque de ficar com os olhos intensos, penetrantes, sensuais, assim, com este lápis preto por dentro, é nós sujarmos um pouquinho também a pestana por baixo. Ou então, colocarmos o lápis preto na linha de água e depois por fora, mesmo por cima da pestaninha, também sombra preta. Ou sombra roxa, ou castanha, ou azul. Que fica muito bem. Aí o olho fica intenso, mas também fica grande. Portanto, dá aquele efeito de smokey. É um truquezinho que eu gosto para o olho ficar maior. Sim, meu amorzinho. O carnaval é passado a trabalhar, mas sempre em festa. Boa, Nanunes! Boa! E nas douradas? Lápis da Make Up For Ever tem na Cefra do Gaia Shopping. Sim! A Make Up For Ever tem nas Cefras. Nas lojas Cefra, sim. Oh, está aqui a Bela Mendes a dizer. Não, vocês têm o carnaval. E a Marta que vai fazer? Eu vou jantar com os amigos. Ainda não sabemos se vamos a restaurantes, se vamos a casa de um de nós. E, portanto, vamos estar todos juntos, vamos mascarados e vamos ouvir muito da musiquinha e dançar, sim? E divertir-nos, porque com este frio, meus amores, não é? É muito complicado. Muito complicado. E agora, meus amores, outro truquezinho. Agora, para aplicarmos os nossos glitters, as nossas purpurinas, o que é que nós precisamos? De uma cola especial. E esta cola é muito, muito baratinha. É da marca Cefra, portanto, não é marca de maquilhagem, é da marca Cefra. Não é assim uma marca muito cara, o que eu queria dizer. E tem, é própria que diz assim, base fixante para glitter e para as pálperas. Portanto, é um eyeshadow primer. E o que é que ele faz? Ele ajuda a fixar as purpurinas. E eu agora vou aplicar. E ele fica assim, é branquinho. E vou aplicar com um pincel, que eu quero ser mais específica, com um pincel que, por exemplo, pode ser este. E eu vou aplicar na pálpera toda, porque eu vou aplicar glitter até à sobrancelha, meus amores, sim? E, portanto, vou aplicar a colinha para o glitter no olho todo, tudinho. Eu quero muito, muito glow, muito... Ai, mas vocês não imaginam. Os brilhos que se usam, os brilhos... Vocês não sei se viram a festa... O baile de gala de carnaval da Vogue Brasil. Bem, o tema era o zodíaco. Bem, vi cada máscara, cada fantasia, cada maquilhagem, cada cabelo, cada acessório. Meu Deus, eu fiquei... Uhul! Maravilhada! E, então, iam vestidas de sagitário, de carneiro, de gêmeos, de aquário. Bem, era cada maquilhagem. Eu estava... Eu queria fazer tudo para vocês. Tudo, meus amores. E, agora, vamos primeiro ao glitter azul, que é este, meus amores, da Make Up For Ever. Mas vocês têm imensos tons, imensas cores e também de imensas marcas. Portanto, colocamos assim o pincelzinho. Pode ser o mesmo com o que aplicamos a cola e ele segura logo. Logo. E, agora, vou aplicar só... Vou começar aqui no cantinho estando do olho. Sim. Maria Costa. Beijinhos, meu amor. Beijinhos bafónicos. Lara Tom... Tom Linson. Tom Linson. Beijinhos, Lara. E, Dalina Gonçalves, beijocas. Oh, Tânia Sofia Martins. Adoro a Marta. É o máximo da simpatia. Carla Reis, beijinhos, meu amor. Beijinhos. Ah, e essa não traz fotografias. Não, meu amor. Porque eu vi em... Foi uma gala e eu vi na internet, meu amorzinho. Olhem só. Que lindo. Eu gosto de brilho. Eu quero muito brilho nos meus olhinhos. E quero que vocês também se inspirem muito. Muito numa matilhagem para arrasarem. Pronto. Eu quero mais intensidade. É aqui. Do meio para fora. Sim. E aqui também. Vocês estão a conseguir ver bem, meus amorzinhos? Sim. Estão a ver porque é que o azul fiz bem em aplicar por baixo. Que ele cria assim um tipo uma base, uma sombra. E dá mais intensidade. Isto não é preciso ter com muito cuidado. Com muita precisão. Ai, que gira. Está aqui a Marta a forralhar. Mas eu estou a adorar. Ai, Marta, quando vir a outra, vai gostar ainda mais. E podemos ir vestidas normalmente com a nossa roupinha maravilhosa de festa. Por exemplo, tipo eu, que pus aqui um blazerzinho com uma t-shirtzinha, uma blusinha por baixo. Uma t-shirtzinha? Não, uma blusa. Aqui por baixo. E... Meus amores. Estou a amar. E agora vamos aplicar a outra ação, a outra purpurina que eu tenho aqui. Aqui a Paula Cristina a dizer que adoro. Até a filha adora. Ai, que bom, que bom, que bom. E agora vou aplicar esta também. Esta vou aplicar porque esta tem uma textura. São assim umas bolinhas. Conseguem ver? É diferente desta. Esta é mesmo glitter. Estas são umas bolinhas. E eu vou mesmo assim com o dedo. Olhem que lindo. Ai, eu adoro. E estes duas tons ficam lindos. Adoro. Ai, da linda Gonçalo já é uma maquiazinha que adora. Portanto, tirem com o dedo, meus amores. Como nós temos a colinha. E vão espalhando até à sobrancelha. Não tenham medo. Ai, que lindo. Olhem, meus amores. Escolham sempre dois tipos de brilho. E este tem assim umas bolinhas. Ai, que lindo. Estou a adorar. E aqui mais clarinho. Vamos aplicar aqui. Olhem que... E depois vamos para muito rímel. E vamos acabar aqui a nossa pele. Estão a ver? Com o dedo. Não precisamos estar com muito cuidado. E vamos aplicar por baixo também, meus amores. O máximo. Está aqui a Alison Gameiras. É mais de uma querida vocês. É que são uns amores. Já adoro. O que é que vocês dizem, meus amores? O que é que vocês estão aí? O que é que vocês estão a achar? Contem-me tudo. Ai, adoro. Ai, que lindo. Estou a amar. Podem ir partilhando este vídeo para mais bafóricas arrasarem no carnaval, meus amores. Já sabem que podem. Ai, adoro. E quanto mais coloco, mais eu estou a gostar. Calhar aqui vou tirar este daqui. Para não ser too much. Aqui à beira do nariz. Aqui. Olhem aqui dentro do olho. Aqui mesmo, aqui rentinho, aqui assim. Eu quero luz aqui. Quero muita luz. Aqui. E aqui. E aqui à beira da sobrancelha também quero. Acho que fica muito bonito. Está um bafo. Está aqui assim na montinha. Ah, e eu também estou a adorar. Meus amores. E vamos aplicar por baixo também. aqui assim. Aqui assim. E agora... com duas texturas dá um efeito maravilhoso. Mas eu vou colocar mais por cima do azul. Assim até meio do olho. Ai, gosto mais. Gosto mais. Meus amorzinhos, eu respondo a todas as vossas questões. No fim do directo, vocês sabem que eu não consigo ver as vossas perguntinhas todas. Mas sim? Vocês já sabem que eu respondo a tudo. Tudo e tudo e tudo. E esse azul. Estão-me aqui vocês a dizer. Ai, esse azul. Ai, meu Deus. Que eu estou a adorar. Assim. Mesmo para meninas com os olhos pequeninos. Os olhos ficam grandes. Adoro. Vamos agora pôr o rímel. Muito rímel. E eu hoje... Onde é que está o meu rímel? Ai, eu esqueci-me do meu rímel. Mamãozinho, podes-me buscar o rímel, por favor, que eu me esqueci? Sim, por favorzinho, Bruninho. Traga o meu rímel. Vou aplicar agora aqui o azul. Aqui por baixo dos olhos. Enquanto o meu Bruninho me traz... E agora vou aplicar, por exemplo, com o fixador. Oh, mamão, obrigada. E vou aplicar este Mist & Fix da Make Up For Ever no pincel. Viram? O pincel está úmido e agora a mesma purpurina vai dar um efeito completamente diferente. E então vamos fazer assim. E vamos aplicar aqui por baixo. Onde tínhamos posto aquele azul. Pode ser este mamão. Obrigada. Meu mamãozinho sempre aqui atento às minhas falhas. Aqui. Aqui assim. Onde nós pusemos o azul. Eu estou a fazer isto a olhar para o telemóvel, meus amores. Aqui assim por baixo. E estas musiquinhas do carnaval que eu adoro. Muito sambinha. Aqui assim por baixo. E podemos... Uh! Olhem que maravilha. Com um pincelzinho. Sim. Normal. Daquele desfumar. Adoro. Agora vou olhar aqui para o meu espelhinho para ver como é que está a ficar. Estou-me aqui. O Bruno estava-me aqui a dizer que a Cátia e o Pedro são uns amigos nossos que pensavam que o Bruninho que ia entrar de abacate. O Bruninho partilhou uma fotografia maravilhosa. Porque eu adoro abacate, como vocês sabem. Ele diz que este ano, como se tem o carocinho do abacate, que já se ia inspirar no abacate para ir festejar o carnaval. Que é a barriguinha dele. Uh! Meus amores, adoro. Põe um de um lado ao outro. O azul. Vamos para depois também o outro. Ai, que maravilha. Sim, sem muita precisão. Não preciso não ter assim muita precisão. Porque também fica giro assim. Não gosto de ver as maquilhagens de carnaval com muita precisão. Acho que fica giríssimo, giríssimo. Quem está hoje muito atento é a Matilde. Estou a aprender os trucos para depois pintar a mamã. Boa! Muito bem! Linda! E agora vou aplicar um pouquinho mais de colinha. Aqui por baixo, porque o meu Bruninho está aqui a dizer abacate. Pedro Alves, beijinhos, meu amor. Beijinhos, querido. E para a Cátiazinha. E para a Chica também. Olhem, estão a ver? Apliquem a colinha. A mesma que eu apliquei em cima, apliquem também embaixo. O meu Bruninho já está. Já tenho a fantasia dele, exatamente. Sónia Lisboa, beijinhos, querida. Beijinhos para a Alemanha. Tenho uma grande amiga que está aí agora na Alemanha, a Eveline. Que até já esteve comigo aqui, não direto. Está aí na Alemanha, porque ela tem aí os filhos. Ela não é alemã, ela é austríaca. Mas um filho, acho eu que nasceu aí na Alemanha. E ela está aí agora a passar o carnaval. Mas vamos agora com o próprio dedinho. Já adoro. Já adoro. Assim. Adoro, meus amores. Assim, adoro. Agora eu vou querer mais precisão. E vou aplicar com o meu pincel. Aqui. Assim, com o pincelzinho. Super fácil e glamourosa. Olha, meus amores. Vocês estão a gostar. Ai, por falar nisso, meus amores. Alguma de vocês trabalha na Fuji? Sim, é que o Bruninho quer comprar outra máquina fotográfica. Porque vocês sabem que ele faz casamentos. E ele precisava aí de uma ajudinha. Sim. E, meus amores. E ele precisava aí de uma ajudinha para comprar. Portanto, se alguém trabalhar na Fuji, diga. Eu. Com o Bruninho e entre em contacto. Porque ele quer comprar outra máquina fotográfica. Agora para a altura dos casamentos bafónicos. Sim. E, meus amores, o que é que vocês me dizem desta make-up? Assim. Olhem de lado. I love, love, love. Meus amores, agora vamos para muito rimel. Martinha, está decidido. Vou assim para a farmácia. Olhe o topo super bafónica. Acho um máximo. E agora vamos pôr muito rimel nas pestaninhas. E olhem o brilho glow. E vou pôr agora um batom. Vocês vão ver. Um batom maravilhoso nude. Mas apliquem então preto. Pretinho. Muito rimel. E pretinho também. Nas pestaninhas. Porque, meus amores, vocês já vão ver a diferença. Eu estou a aplicar aqui a olhar para o telemóvel. Espero não. Isto brilha por todo lado. Maravilhoso. Tânia Barbosa. A Cláudia Pereira. Cinco estrelas. Ah, está aqui a Sónia Pimenta a dizer. Por causa da Beauty Blender. Sónia, eu tenho um vídeo no YouTube, meu amor, que tem a explicar como é que se trabalha com a Beauty Blender. Mas eu vou explicar. A Beauty Blender compra-se. E ela está sequinha, claro. Porque ela é assim pequenininha. E depois, ela chega à casa, não é? Molha, passa por baixo da torneirinha com a água. E vai experimentando. Ela vai enchendo. Depois pode secá-la. Secar, tirar o excesso da umidade. Ai, estou-me aqui a fazer isso. É para aproximar mais um bocadinho os olhos para vermos. Sim, senhora, meu amor. E então, tira o excesso com a toalhinha, por exemplo. E depois pode começar a aplicar. Como é que deve lavá-la? Eles têm um produtinho próprio. Ui. Deem um produtinho próprio, meus amores. Para lavar. Mas não vale a pena. Podem lavar com sabonete líquido. Ou. Ou. Estava aqui a ler uma perguntinha. Ou. Com. Por exemplo. O gel de banho. Ou o Johnson's Baby. Aquele shampoo do cabelinho. Para mim é sempre a melhor forma para lavar a Beauty Blender. Vocês podem lavar todos os dias, claro. Ou então. Como é só para vocês. Podem lavar. De três em três dias. Depende. Não é? Do uso. Agora eu não. Eu tenho que lavar sempre. Como há aqui de uma clientezinha. Não é? Claro. Não é questão de higiene. Mas a minha própria eu lavo. Dia sim dia não. Só também ganha bactérias. Ui. Vocês conseguem ver? A Elisa Lopes. Mua, mua, mua. Ah, meus amores. Vocês verem melhor a minha maquilhagem. Vocês podem inclinar o telemóvel. Em vez de estar assim. Podem fazer assim. E a imagem fica grande, meus amores. Sim? Cheguei. Está aqui a Helene Cristina. Helene, depois eu tenho aqui este direct. Fica sempre para ver do início. Super fácil. Mas ainda não acabamos, meus amores. E podem ir partilhando sempre. Para mais meninas se inspirarem e virem aqui para o grupo. E eu vou criar o grupo das Bafónicas. Vou criar, sim, o grupinho. Meus amores, eu... Agora vamos aplicar bronzer. Porque ainda não fizemos o resto da pele. É da Make Up For Ever. E vamos fazer aqui a pele bem tostadinhas. Já sabem, não é? Cima da orelha. Em linha até ao cantinho da boca. Mas não passem o cantinho externo do olho. Então façam assim. Para dar aqui cor. Agora sim é que vai começar a ficar a maquilhagem bafónica. Ah, esta é a marca do rímel. Estão-me a perguntar. É da Mesalda Milena, meus amores? Sim. É o Grafic. 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 Exatamente. É o Grafic. Sabrina Ferreira Andrade. Beijinho do Luxemburgo. Beijinho, Sabrina. Maravilhosa. Olhem só o tom deste bronzer. Zona Moutinho. Este brilho merece ser partilhado. Shine. Oh, meu amor. Obrigada. Que eu quero que vocês se sintam bem. Maravilhosa. Ai, meu Deus. Agora mais maruninho não fica mais bonito. Já sabem, não é? E eu vou, agora vou vos dizer outra dica bafónica que eu nunca vos disse se vocês errarem com o bronzer ou se errarem com o blush. Meus amores, cada vez mais bonita estes olhos, esta maquilhagem e fica bem a qualquer cor de olhos, a qualquer cor de cabelo. Portanto, meus amores, nem que façam como eu, que vão jantar com as amigas e com os amigos, mas arrasem na maquilhagem, meus amores. Queremos muito brilho, muito glow. Oh, estou a adorar. Quando fazemos a pele fica logo diferente. Já adoro, já adoro. E agora o meu bronzer, o meu blush, e eu vou usar este com este. Vamos misturar. Ai, estão aqui a dizer que querem o grupo das bafónicas. Vamos tratar disso. Amanhã, se calhar, já consigo criar. E depois eu aviso tudo quanto vos, tudo. E hoje não há brilho, não há o iluminador da Marques Jacobs, porque já temos muito glow nos olhos, não queremos aqui o iluminador, não. Assim. Estou a adorar. Mas agora não quero tão contornado. E agora com outro pincel mais gordinho, com um pouquinho de bronzer, eu quero esvater um pouquinho. Vem, assim, à volta do rosto. Silvia Batista, está aqui a dizer, estás um borracho. Ai, estão-me aqui a perguntar há pouquinho e eu esqueci-me quando é que eu ia colocar o aparelho. Meus amores, tenho atrasado um pouquinho, eu não consegui ir à consulta esta semana, mas ainda tenho, acho eu, mais três consultas e mais um dentinho para tirar. Meus amores, esta dica bafónica, se vocês errarem aqui no contorno, como é que vocês fazem? Pau translúcido, este é da Flor Mar, mas pode ser o que vocês quiserem, claro. Beauty Blender úmida, façam assim. Olha, se errarem no contorno do rosto. Olha, assim. E agora vamos sacudir, vamos sacudir. Fica logo completamente diferente. Com o pincelzinho, olha, fica direitinho o contorno. E fica aqui a zona mais marcada, mais vincada, que eu gosto muito, mesmo muito. E agora, batom. Muitas de vocês já me viram fazer isto, mas a quem não me viu, é muito fácil, meus amores. Qual é o batom? Quando vocês têm dificuldade a escolher qual o batom, vocês colocam assim. Hum, imaginam. Não, quero este. Para não experimentarem nas lojas, meus amores, apliquem. Ponham assim o batom à vossa frente e até se riam para ver se o batom fica bem com a cor dos vossos dentes. Assim, ou então com a maquilhagem e dizemos. E agora, como temos muito brilho nos olhos, eu quero boca mate. Hum, hum, hum. Que um sambinha. E esta da Kiko é o número 14. Lara Filipe Acosta Silva. Beijos da França. Beijinhos, Larinha. E agora, adoro. Estão a ver, meus amores? Olhos, tudo, boca, nada. Este batom da Kiko é maravilhoso. Maravilhoso. Olhem só, meus amores. O que me dizem desta make-up? Conseguem ver bem? Sim, adoro. Está aqui Isabel Pires. Amiga. Um pouquinho de cor, mas com muito glamour e muito brilho. Boca, nada, olho, tudo. Estou aqui com a pele bem definida, bem feita. Que assim, um ar moraninho. E eu adoro. Vocês gostam, meus amores? Sim, claro que sim, Ana Barros. Eu coloco os produtinhos todos que eu usei aqui no fim. Sim? Ai, está aqui a Carolina Zé Cadura. Oh, bom carnaval. A Eunice também gostou. Ai, está aqui a Ana Rita. A Rita em Arzé, onde Paulo conta as purpurinas. Mas, meu amor, na Kiko, na NYX, na Pluricosmética, em todo o lado, meus amores. Em todo o lado vocês conseguem comprar purpurinas e estes brilhos maravilhosos. Está aqui a Letícia Rainha a dizer, adoro o batom, amanhã vou comprar. Este batom é da Kiko, meu amor, e é o número 14. Da Kiko é mate, olhem só. Oh, já adoro. Também adoro este batom, Susana Alves, adoro. A Kátia Zé, perfeito. E então, meus amores, nós vamos ter aqui o próximo direto, esta terça-feira não, porque é terça-feira de carnaval, encontramos-nos no domingo. Ah, eu tenho aqui o ato no lábio. No lábio, não nos dentes. Acho que já não tenho, não. Portanto, de hoje a oito dias temos aqui uma convidada muito especial a falar-nos de sobrancelhas, como devemos arranjar as nossas sobrancelhas, como devemos maquilhar as sobrancelhas e tudo, e tudo, e tudo. Uma verdadeira profissional de hoje a oito dias, às 21h30, como sempre, meus amores. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, meus amores, podem partilhar à vontade. E eu adoro-vos de paixão, meus amores. Portanto, quero desejar-vos um ótimo, um maravilhoso, um estonteante e clamoroso carnaval, meus amores. Sim, eu adoro-vos de paixão, meus amores. Beijinhos, minhas bafónicas. Arrasem no carnaval, meus amores. Beijinhos. Adoro-vos de paixão. E olhem o que é que eu tenho aqui. Bom carnaval, encontramos-nos então aqui em direto de hoje, a oito dias, minhas bafónicas. Namastê para todas e tudo e tudo de bom. Beijinhos. Bom carnaval. Beijinhos. Arrasem na maquilhagem. Beijinhos. Adoro-vos, meus amores, minhas bafónicas. Mua! Mua, 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 mua.